A gente volta a ouvir os nossos analistas Caio Junqueira, Sidney Rezende e se junta ao time Fernando Nakagal. E começo exatamente com você, Naka. O presidente disse que vai vetar qualquer aumento de carga tributária, mas o interessante é que na proposta do novo imposto de renda, alguns segmentos, quando a gente analisa eles isoladamente, sozinhos, tendem a pagar mais impostos. Explica que grupos são esses, por favor, Naka. Boa noite, Márcio. A ideia inicial da reforma era não ter aumento de imposto, mas a primeira versão tinha R$ 6 bilhões a mais como resultado disso. Agora, a proposta atual prevê R$ 30 bilhões a menos com muitas diferenças, alguns pagando mais, outros pagando menos. Vamos dar uma olhada aqui nos grandes números apresentados pelo relator Celso Sabino e também pela Receita Federal. Por exemplo, o pessoal que investe no mercado financeiro, R$ 77 bilhões a mais com dividendos. A indústria farmacêutica, R$ 22 bilhões. Classe média que não vai ter mais imposto de renda simplificado, R$ 20 bilhões. Enfim, outros segmentos também, mas tem gente que vai pagar menos. Na próxima tela a gente tem aqui os beneficiados dessa história. Empresas com redução de alíquota do imposto de renda, R$ 172 bilhões em dois anos. E as pessoas físicas que ganham, principalmente que ganham até R$ 2.500, R$ 28 bilhões a menos. O que não pode, Márcio, é ser uma reforma que atende só quem grita mais. Porque aí os grupos mais organizados vão conseguir benefícios lá do governo. E a Constituição cita que a sociedade deve ser justa. E a justiça tributária é, segundo os especialistas, uma maneira de tentar conseguir caminhar para uma sociedade mais justa. Obrigado, Naka. Agora falando da promessa de vetar o fundão eleitoral e essa queda de braço entre o vice da Câmara, Marcelo Ramos, e o presidente Bolsonaro. Sidney, muita coisa em jogo, desde tentar manter o apoio do centrão de um lado e até os pedidos de impeachment que estão acumulando na gaveta do presidente, deputado Arthur Lira. Ô, Márcio, o presidente está falando grosso por uma razão. O fato da lei diretriz orçamentária ser aprovada não significa que não se possa fazer os ajustes devidos, inclusive do fundo eleitoral, para a lei orçamentária anual, que é no final deste ano e já valendo para o ano que vem. Então esse é o primeiro ponto. Ele pode vetar? Pode vetar. Politicamente tem um custo? Tem. Justamente com o centrão e tem um custo também do ponto de vista do relacionamento, que é o que, na verdade, deixou aborrecido alguns parlamentares. Pelo seguinte, quando o presidente diz ou finge que não tem nada a ver com isso, não é muito verdade isso, porque o governo acompanhou. E da mesma forma que ele agora poderá vetar, se é que ele vai vetar, vamos esperar aí o curso de 15 dias para ver se ele vai fazê-lo, ao fazer isso, ele, na verdade, se liga com a opinião pública, o povão, todos nós que achamos que realmente o valor é muito alto, e pode se baixar mais adiante de 5,7 para 4,9, por exemplo, ou para 4,2, ou para 4, que é o dobro de 2. Então, quer dizer, tem muito jogo político mesmo, como você está dizendo, na gaveta, e o processo eventual de se ter mais adiante, trazer para a pauta o impeachment, é mais um espantalho nesse momento do que de verdade. E, Caio, cumprindo a promessa, vetando a LDO e esse fundo de 6 bilhões de reais, quais os próximos passos? Sabemos que a Câmara pode derrubar esse veto. Mas hoje mesmo eu ouvi aqui no Palácio do Planalto que o veto deu uma agenda positiva para o presidente Jair Bolsonaro nesse recesso, que ele está tendo um respiro da CPI, que a gente sabe muito bem, vem sangrando diariamente o governo, e vai continuar sangrando o governo, pelo menos até setembro, outubro, se bobear novembro, quando completam-se aí os 90 dias. Bom, isso, pelo que me disseram, é o que explica a rapidez com o que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vetaria, né? Não tem noticiário negativo da CPI, nesse intervalo, pelo menos, para fazer concorrência, e estamos aqui já há um dia dizendo que o presidente vai vetar o fundão. É muito importante a gente associar esse movimento ao momento por que passa o governo na CPI, e o discurso moralista do presidente, do governo, que ajudou a eleger o presidente em 2018, e que o governo pretende ou pretendia levar para a campanha e a reeleição em 2022, está em cheque pela CPI. Então, esse discurso do veto ao fundão é um discurso positivo, é bacana, é bom para o presidente da República mostrar que vai rejeitar esse fundão. Mas como o Sidney falou, pode não ser seis, pode ser quatro, pode ser três e meio. Esse debate ainda vai se desenvolver, e ontem a gente já vinha falando isso, né? É um veto na LDO, o recurso mesmo, o montante mesmo, vai ser definido em dezembro, quando for votada, é o que a gente chama aqui no jargão em Brasília de lua, né? A lei orçamentária anual de 2022. É ali que o jogo mesmo é definido de quanto vai para qual partido, a partir do fundão, Márcio.